Estamos aqui no Centro de Ensino Augusto Inácio Pinheiro, na realização do primeiro encontro pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação. Dona Francisca, como é que é estar à frente da Secretaria na realização de um evento tão importante para os educadores como este? Para mim, assim, estar à frente da Secretaria de Educação, novamente, é uma grande alegria. E para um evento desse, não só a Secretaria, como toda a nossa equipe nos ajudou, foi uma forma de a gente se unir mais para que esse evento acontecesse. Se foi um evento de qualidade, foi um evento de qualidade, onde todos os palestrantes foram os nossos professores, só teve o professor Nazeldo, que veio de pedreira, deu um pouco, nos ajudou um pouco, mas os demais foram os nossos professores aqui de poção de pedra, do qual eu estou muito feliz, porque eu sabia e tinha certeza que nós tínhamos professores capacitados para essa formação. E nenhum deixou a desejar, todos deram o seu recado. Professor Duda, como que foi participar desse primeiro evento da Secretaria Municipal de Educação de Poção de Pedras, de acordo com as novas normas da BNCC? Bem, Alice, primeiro eu gostaria muito de agradecer à Secretaria pelo convite para estar tratando da disciplina de ciências, o componente curricular de ciências, e dizer que há muito tempo eu não participava de eventos de formação, porque sempre eu achava que deveria ter um algo mais, e nos anos anteriores, nas etapas anteriores de formação, não aconteceram isso, esse ano foi totalmente diferente. A gente deve ressaltar o fato da professora Francisca, a nossa secretária, ter convidado os professores da região para participarem do evento, da formação, e esse fato, ele fez com que os professores da região, não só de Poção de Pedras, que eu estava conversando com alguns colegas nossos de outra cidade que vieram assistir também, eles disseram o seguinte, olha, essa é a forma correta de se trabalhar, porque quem conhece a realidade é quem mora no local, e essa formação hoje foi exemplar, hoje eu posso dizer, tanto o Júnior, que é o prefeito, que sem o respaldo dele não aconteceria, e a secretária, pelo fato de ela ter a ideia de trabalhar dessa forma também, ela está de parabéns, essa formação, ela deve continuar, não parar, o modelo que foi feito agora deve continuar, e se isso for feito, nós só temos a ganhar. Quando eu digo nós, não somos só nós, profissionais, professores, uma vez que a formação é voltada para a gente.